No Campeonato Brasileiro, é hora de tomar fôlego para encarar o segundo turno. E para recomeçar com o pé direito e subir na tabela, o leão do técnico Zé Ricardo enfrenta o verdão do técnico Mano Menezes, Fortaleza e Palmeiras. Amanhã, 4 da tarde, futebol na Verdes Mares. Aqui é emoção!